Como é que o senhor avalia o ESG no serviço público? Olha, Ana Paula, essa é uma pergunta bastante difícil, bastante complexa, para usar outra palavra da moda, ESG é um desafio hoje para todas as empresas, sejam elas privadas ou públicas, e para os governos. A questão inicial do ESG é a coerência, é isso que eu vejo. Primeiro, o discurso tem que estar baseado em atos concretos, em práticas, e as práticas demandam aprendizado. Então, eu como professor, qual é a minha opinião? Nós estamos numa curva de aprendizado, que é natural. E essa questão do ESG, se a gente remeter lá atrás um pouquinho, a gente vai lembrar da sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, assim como o ESG, é como uma utopia. A gente vai em busca desse horizonte da utopia, e quando a gente chega pertinho daquele horizonte almejado, o horizonte fica um pouquinho mais longe. Então, no primeiro passo, o que eu sugiro para governos, estatais, instituições públicas? Ter a coerência do discurso. Não vamos prometer nada do que a gente não vai conseguir cumprir. E fazer metas mais medianas, e não metas tão ousadas. Por exemplo, salvar o planeta. Isso é um bordão que está na boca de todo mundo, de todo político, às vezes. É usado de uma forma, assim, até leviana. Porque ninguém vai conseguir salvar o planeta. Vamos tentar, primeiro, salvar as nossas localidades, as nossas comunidades, os nossos bairros. O que está próximo da gente, de uma forma prática. E aprendendo como fazer. Eu acho que essa é uma jornada de aprendizado. Mas quando o senhor fala essa jornada de aprendizado, eu fico imaginando. Hoje nós temos o governo digital. O que é o governo digital? É tentar simplificar o acesso de serviços ao cidadão. Onde entra o ESG, vamos botar assim, onde entra o ESG? E como que o senhor vê a possibilidade do setor público investir mais no ESG? Olha, eu vou destacar do ESG o S, que vai ser o motivo da minha palestra. O social. Porque tudo depende do ser humano. Respeitar o meio ambiente, preservar o meio ambiente, cuidar do meio ambiente, é o ser humano quem faz. Governança corporativa, corrupção, ética, manter a palavra, ter relações confiáveis, depende do social, depende do ser humano. Se o Estado investir nas pessoas e as pessoas quererem. Eu sempre falava uma coisa, quando era o tempo da sustentabilidade, que hoje sai um pouquinho da moda, do jargão comum. O que é essa tal de sustentabilidade? Era querer cuidar. Mas cuidar como, se eu não sei cuidar? Eu não cuido nem de mim direito. Então é importante cuidar dessas relações mais próximas, novamente, e olhar o social. O ser humano é a base de tudo. É nisso que eu acredito. Mas como fica a tecnologia? Nós estamos em um evento de tecnologia. Então, essa é a minha provocação, que eu vou colocar nesse evento de tecnologia. A tecnologia, hoje, se a gente olhar uma revolução industrial, lá de séculos atrás, a gente deu um passo que é avassalador. Não só a inteligência artificial, todos esses novos mecanismos eletrônicos, digitais. Esse avanço está se acelerando muito mais do que o nosso cérebro consegue compreender. Então, eu vou propor, até nesse fórum, do ESG mais T, mais T elevado ao quadrado. O T de tecnologia que vai estar repassando, ou seja, vai estar misturado, tanto no meio ambiente, nas relações sociais quanto na governança, mas também vai ser a grande mola propulsora da nossa evolução. E por que ter dois? Porque tem que ter transparência, ainda mais no serviço público. Nada pode ser secreto. O cidadão, o contribuinte, aquela pessoa mais humilde, tanto faz, humilde ou não, mas as pessoas precisam saber quais são os rumos que os seus governantes estão pretendendo fazer. Até na desburocratização. Realmente vai ser uma coisa desburocratizante a adoção de medidas digitais? Como é que isso impacta na vida do cidadão comum? Isso tem que estar aberto, isso tem que ser público, literalmente tem que ter publicidade e transparência. Então, a minha provocação é ESG mais T, não tem como separar. É mais uma letrinha que entra ali nesse ESG.